Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui no canal para mais uma viagem Hoje a gente vai a Blessure na França Eu não conheço a cidade também, mas a gente vai descobrir juntos Vamos lá que o vídeo vai estar da hora hoje Vamos lá Chegamos na cidade aqui, já de cara, no castelo Não, estou brincando, o castelo é lá em cima Lá em cima e a gente vai comer alguma coisa Porque eu não comi nada, tenho o hábito de não comer nada de manhã Então eu não comi nada hoje o dia inteiro, estou com fome Antes de começar a caminhar Fazer um piquenique aqui Perto do castelo E depois a gente vai dar um rolê pela cidade E vamos ver qual é que é É nóis O verdadeiro pão francês Então, acabei de meter um rango Agora vamos dar uma volta ali nesse castelo Vamos subir lá, não sei se tem que pagar Não sei como é que funciona Mas vamos lá, vamos ver qual é que é Depois a gente vai dar um rolê pela cidade Entrada do castelo, então Vamos ver qual é que é Tem um jardim bacana, da hora aqui Na frente Tem umas flores Vamos subir lá, já é entrado Vamos ver qual é que é Vamos ver qual é que é Esse castelo aqui é do século XI e agora a gente está dentro das dependências dele Dentro dos mundos, tem um jardim É muito fácil de imaginar como era na época O bagulho está em ruínas, mas não mudou muita coisa Eu acho que está muito bonito e é muito da hora Imagina, cara Castelo do século XI, mano Que loucura, velho Olha só Tentei procurar algumas informações sobre o castelo Assim, mas não tem muita Pelo menos eu não encontrei aqui Mas a única que eu encontrei Que o castelo é do século XI E bababá, bababá Ele é fechado A gente não pode entrar dentro Mas tipo assim Não é só isso Isso aqui é um castelo Mas tipo O castelo mesmo é todo da estrutura Tipo os muros e tudo Esse castelinho aqui Ele fica dentro Da estrutura de muro Que forma um grande castelo Muito da hora Obrigada Lá embaixo é onde a gente estava fazendo um piquenique Embaixo da arvorezinha Bem na frente do castelinho Da hora Alto pra caramba aqui Nossa, mano É muito grande isso aqui, cara O pátio desse castelo é muito gigante Aqui a gente está dentro E olha lá Olha só essa parte aqui É muito imenso Muito imenso Ali tem os muros Mas tem outro muro aqui E aqui está interditado Porque desmoronou O bagulho é muito antigo Lá Nossa, é muito gigante o esquema Muito gigante Fico imaginando na época Como que era isso Bom, aqui eu descobri um relógio Tem um relógio, tá Do tempo Do tempo não Um relógio Pra ver as horas Com o sol Aqui explica mais ou menos Como que funciona E ele é mais ou menos assim Aí tem os dias Ó Me tira de exemplo É meio difícil Eu não consegui ver as horas aqui E lá tem os planetas Mars 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 Terra 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 Vênus Júpiter Saturn E depois tem um símbolo Números romanos nas pedras Aqui Tem uns símbolos Nas pedras aqui E aqui dependendo da posição Que a gente está Dependendo da posição Que a gente está É Aí do dia Do dia que a gente está A gente fica numa posição Nossa, a sombra vai dar a hora Mas não consegui ver a hora Aqui Não consegui mesmo Aqui tem o esquema do sol Esse esquema do sol A gente leu aqui Mas não rolou Mas é muito da hora É muito interessante Esse esquema aqui Relógio do sol Era como eles viam a hora Na época Muito da hora Uma parte que talvez Vocês vão rir da minha cara Porque eu não sou muito bom De história Mas tem estátuas Que homenageiam Pessoas importantes da época Por exemplo Eu vou mostrar aqui O que eu conheço Que eu conheço Que é Aqui tem as estátuas São as estátuas E cada estátua Ela representa Um cara importante Da época Aqui Essa daqui Representa Leonardo da Vinci 1452 a 1519 Vou ler aqui pra vocês O que diz aqui O que o homem de espírito E genio Universel Leonardo da Vinci É considerado como Lachitepe C'est ça? Lachitepe De l'homme De la renaissance É um dos mais grandes De todos os tempos De todos os tempos É um homem de espírito Genial Universo Leonardo da Vinci É considerado como Como um arquist... L'architepe C'est quoi ça? C'est quoi ça? L'architepe L'architipe L'architipe Pintor De todos os tempos Tipo aqui tem uma Estátua Pro Leonardo da Vinci Aqui tem uma foto De um desenho dele Na época E... E tem um... Escrita Num caderno Aqui Aí depois aqui tem Que é português De 1480 a 1521 Fernando de Magellan É um navegador Explorador português Que... Eu não sei como Traduzir isso Que fez a primeira Volta ao mundo Documentada La história La victoria De sua equipe Realizar o primeiro Tour ao mundo É A vitória Da sua equipe Que realizou A primeira Volta ao mundo Não sei se Nem sei qual é Que é É isso aí Que eu entendi Jamais o mundo Vai Bah Não sei Traduzir isso Como vocês podem ver O castelo Ele tá todo Em ruínas Mas É da hora É bacana De ver Tipo Tem um castelinho Lá dentro Do castelo Muito da hora Então a gente vai pra outra Vamos procurar Um outro ponto turístico Ou vamos pro centro Da cidade Pra ver qual é Que é Agora a gente chegou meio que no centro Eu acho que é o centro da cidade aqui E tem uma pequena catedral bem bacana Tentei buscar informações também De quando foi construído De que século é A catedral não tem Eu vou tentar ir no Information Center Lá e também Pra procurar mais dicas De lugares pra ir Porque A cidade é um pouquinho grande Não é tão grande Mas é um pouquinho complicado De achar O centro turístico Mas vamos ver Vamos dar uma olhada Bom, a gente decidiu trocar de cidade Porque aquela cidade que a gente estava Não tinha muita coisa pra fazer A gente foi no centro vida A gente viu a catedral Como vocês viram aí E não tinha mais nada Information Center Ele tava fechado A gente foi em uma outra cidade Que não tinha nada Agora a gente tá em Moillon 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 E aqui tem Diz que tem coisas pra fazer A gente vai procurar Aqui Vamos ver A gente tá do lado De um chatô De um castelo Não parece muito Um castelo Mas A gente vai dar uma entrada Ali pra ver Qual é que é Caminhando pelos jardins da realeza Do lado do muro Tem uma cena curiosa lá atrás Um casal de velhinhos Eles estacionaram o carro Na beira da rua Subiram o morro E sentaram no banquinho Lá em cima do morro E eles ficam olhando o carro Lá embaixo Sentado no banquinho A situação é a seguinte Estamos em uma cidade Fantasma Estamos no centro da cidade Nenhuma alma viva Na rua Só a gente Está no centro da cidade Olha isso Loucura Fazer o que começou a chover Então Não tem outra escolha Não tem que vazar Bom Já era Voltando pra Pra Nantes Galera que não é inscrito No canal Se inscreve E Se quiser acompanhar Os outros Próximos vídeos É nóis Valeu Valeu